Olá pessoal, meu nome é Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje eu vim falar da nossa primeira dama, Michele Bolsonaro, do trabalho que ela vem fazendo e também eu vou contar para vocês um pouquinho do que diz a história a respeito das primeiras damas, né? O que é a função que não está estabelecida na nossa Constituição, não é uma função assim definida, mas sim, existe um poder, existe um poder nas mulheres que não tem nada a ver com o empoderamento feminino. Esse é o verdadeiro poder das mulheres, tanto aí bem representado pela Michele Bolsonaro como outras tantas mulheres que faz a diferença no mundo e dessa forma sim, também pode, não há motivos para não poder assumir o protagonismo quando mulheres são eleitas e aí sim, ela ocupa sim um poder realmente exercido, né? Então, no nosso caso aqui, nós temos o presidente Bolsonaro, que é um homem muito bem casado com sua esposa lá, Michele Bolsonaro, então ela exerce sim o papel de primeira dama tradicional e exerce sim algo que eu vou explicar para vocês, o soft power, né? O poder leve, que não é porque o nome diz que é um poder leve, que esse poder não é importante, que esse poder não é eficaz. Então, vamos entender todas essas peculiaridades da nossa história e vamos trazer aí à tona o trabalho da Michele Bolsonaro, que vem realizando aí em quase um ano e alguns meses do governo Bolsonaro. Então, a gente precisa entender que tradicionalmente no Brasil, as primeiras damas, elas assumiram esse caráter assistencialista, assim como aconteceu em meados do século XIX já nos Estados Unidos, né? As primeiras damas, além de cuidar do marido, por que não? Qual o problema disso? Além de cuidar da casa, sim, porque elas têm casa, além de elas cuidarem dos filhos e da família, porque todas têm, elas também assumiram esse papel, sim, de olhar para o outro, de chamar a atenção para as causas que a sociedade tanto precisa olhar, com olhar, às vezes, carinhoso, que uma mulher elegante até pode nos chamar a atenção. Então, no Brasil, houve aqui a LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência, que foi criada para ajudar as famílias das pessoas que foram vítimas ali dos soldados que foram lutar na Segunda Guerra Mundial e a família ficava, às vezes, sem o seu patriarca, né? Então, foi criada a LBA, depois ela foi extinta em 1995. Mas, tradicionalmente, no Brasil, a função de primeira-dama é realmente essa. Não é só acompanhar o marido, não é só estar nos holofotes quando é pertinente, mas é fazer um belíssimo trabalho de bastidor e, sim, né? Chamar a atenção, não só do Brasil, mas, às vezes, do mundo, para causas tão necessárias. Então, vamos relembrar a história do Brasil. Então, foi assim tradicionalmente. O que é muito interessante, quem é que quebra esse papel belíssimo aí, que, sim, pode ser exercido por uma mulher, que acredito que uma mulher faz muito bem, né? Ruth Cardoso, a esposa do Fernando Henrique Cardoso, quando ficou na presidência, ela odiava ser chamada de primeira-dama. Então, ela via problemas nessa sociedade paternalista. Ela via problemas, sim, né, da mulher fazer esse papel de acompanhar o marido e de olhar um caráter ali assistencialista. E a gente vê ali que a Ruth Cardoso, muitas vezes, ela ofuscou, né, o próprio marido, se intrometeu onde não devia e deu, acho que, muito mais problema ao próprio marido do que trouxe soluções, como está fazendo aí a nossa Michelle Bolsonaro. O que eu acho muito interessante também é que quem mais prega assistencialismo como plano de governo, como verdadeiro, como motivo de vida, é a esquerda. E o Lula, né, não foi diferente nisso. Ele chegou no poder pregando esse tipo de coisa, que estava olhando para os pobres, que ia lutar as causas verdadeiras do pobre. E olha só que interessante, Marisa Letícia, que era assim, né, trabalhou a beça, quando era para trabalhar para militar em movimentos sindicalistas, a Marisa Letícia não se fez de rogada e arregaçou as manguinhas para fazer um trabalho ali para os sindicalistas, né. Mas quando ela chegou no poder, o marido chegou no poder, ela poderia ter tido a oportunidade, né, como é dada a todas, de fazer realmente um plano, um planejamento ali assistencialista, e ela não fez. Ela foi justamente a primeira dama que nós tivemos na história desse país que fazia somente o papel de acompanhar o marido a eventos, usando roupas caríssimas, usando ali maquiadores, inclusive famosos, existe indícios de, às vezes, até super faturamento nesse tipo de serviço, né, a ser comprovado aí pela nossa justiça, mas há indícios sim. E a Marisa Letícia, então, ela só acompanhava o Lula e só queria holofotes. Então aí a gente vê a grande hipocrisia da esquerda, né, que fala tanto de assistencialismo, que fala tanto de olhar para os pobres, para os oprimidos, ou para as pessoas que necessitam sim de um olhar ali de alguém que pode fazer a diferença na vida delas. Então a gente tá aí, né, desnudando a grande hipocrisia do empoderamento feminino, que está a Marisa Letícia, que não está mais aqui entre nós, né, vivos, já é falecida, mas que quando pôde se empoderar, não fez nada, ficou ali só cornetando, só xingando, só ajudando a criar aquele ambiente que depois ficou também desnudado, que ela, inclusive, enxigou muitos brasileiros ali de coxinha com palavrões, e ela não assumiu esse papel, assim como não fez a Ruth Cardoso. Sinto muito, né, mas agora a Michele Bolsonaro, graças a Deus, vem assumir aí o papel tão bonito, tão legal de primeira-dama, que querem agora deixar um papel aí como se fosse algo ruim, e até mesmo a mídia, não vou comentar a respeito, mas a mídia fez fofocas a respeito da Michele Bolsonaro, e nada melhor para arrebentar uma fofoca e arrebentar com uma falsa narrativa, do que nós mostrarmos, então, o trabalho belíssimo da Michele Bolsonaro, porque eu convido esses jornalistas que perderam tempo em fazer fofoca, para, então, fazer o trabalho que eu acabei fazendo, né, de levantar ali o que a Michele vem fazendo, da onde a Michele vem, e quais são os benefícios, porque existe um mundo belíssimo para ser mostrado através dos olhos da Michele. A Michele é aquela pessoa que a gente olha com gosto, e que a gente tem gosto, nós mulheres, de olharmos ela e falar, olha só, que mulher digna do nosso respeito, olha que mulher digna da nossa representatividade feminina, tá? Então, vamos aqui mostrar, para quem aí não sabe a história da Michele, ela é, ela vem sim de família humilde, ela aprende Libras, por isso que ela levanta a causa aí, né, ela é autodidata em Libras, porque na infância dela, ela queria se comunicar com o tio que ela gostava muito, chamado Gilberto, e ela é autodidata em Libras. Então, só aí a gente já tem algo muito nobre, né, alguém querer aprender e conseguir aprender, que não é tão simples, a linguagem de Libras, para se comunicar ali com o tio querido. Então, vamos, né, exaltar a figura da Michele Bolsonaro. Algo também, quando eu levantei no que ela fez nesse ano, esse ano e pouco de governo Bolsonaro, me chamou a atenção para o que ela disse na exibição do filme Superação Milagre da Fé. Ela disse em declaração pública ali na exibição do filme, que o Bolsonaro, ele resgatou uma nação e despertou uma igreja que orou pela recuperação dele. Quando ela fala igreja, eu tenho certeza que ela fala igreja como corpo de Cristo, né? Eu vou até depois mostrar para vocês que a Michele, ela acompanha o marido na igreja católica e ela é, então, evangélica. Então, nós vemos, na verdade, a exaltação do cristianismo exercido. E ela não liga tanto para essas denominações, porque ela recebe freiras. Então, é muito legal a gente ver também essa parte aí de acabar juntando o corpo de Cristo, né? E é também importante a gente salientar aqui que a Michele, ela foi já a protagonista antes das eleições também do Bolsonaro, porque quando ele levou a facada, assim como os filhos apareceram, nos chamaram muito a atenção, aquele amor maravilhoso do Carlos Bolsonaro dos outros filhos também, é que o Carlos realmente nos chamou a atenção pelo excesso ali de amor, que tem que realmente ser assim, né? De um pai, de um filho pelo pai. A gente, todos os brasileiros de bem desse país se compadeceram do Carlos, do Flávio, do Eduardo, da Laura e do Renan, assim como filhos, e olhamos e pensamos como eles estariam se sentindo. E realmente aconteceu isso que a Michele falou. Nós subimos orações, nós lembramos o que é ser patriota. Realmente o Bolsonaro nos fez isso. Tanto antes também da própria facada, mas a facada ela fez, nos resgatou aí, se existe um lado ruim, um lado positivo disso tudo, é que resgatou aí a união dos brasileiros para uma causa, né? E deu certo. O brasileiro orou e para os médicos, para as pessoas que acompanharam de perto, e até o próprio presidente Bolsonaro, já disse mais do que uma vez, que ele sente sim que foi um milagre de Deus, né? Que ele não foi, que Deus não permitiu que ele morresse porque ele havia um propósito. Então, eu vou passar para vocês grandes imagens aí da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, do belíssimo trabalho que ela está fazendo, que eu acho que essas imagens e o trabalho que a Michele vem fazendo é muito maior do que qualquer fofoca que se possa fazer em relação a ela. Então, as imagens, o verdadeiro trabalho acaba calando esse bando de desocupados, de gente que quer atacar o governo Bolsonaro de todos os lados, inclusive atacando aí alguém como a Michele, atacando a família do Bolsonaro e não tendo nenhum tipo de respeito. E é bom a gente dar recado a essa mídia tradicional aí, que nós, os brasileiros, os cidadãos de bem, nós gostamos sim da família tradicional brasileira e nós admiramos a Michele. E foi, assim, uma grande furada da parte deles. Então, vamos acompanhar, vou falando aqui para vocês, vou olhar as fotos, vocês vão ver as fotos e a gente vai comentando o trabalho que a Michele Bolsonaro vem fazendo, tá? Então, olha só que legal, né? Vocês vão ver aí uma imagem que a Michele, no Instagram dela, ela coloca lá para todo mundo ver o trabalho dela. Então, ela diz o seguinte, Olha a importância dessa mulher, né? Ela está exaltando aqui a paz, está exaltando, sim, a Associação das Mulheres para a Paz Mundial, está exaltando também o poder da própria família e está se colocando aí em pró da sociedade, né? Dos verdadeiros valores da sociedade. O que não deixa também passar abatido é o trabalho que a Michele faz, sim, de assistencialismo para as pessoas que sofrem ali de... que têm necessidades especiais. Então, ela está sempre envolvida com esse tipo de evento. Então, mais uma imagem para vocês verem que ela também diz, assim, que hoje ela teve a alegria de anunciar junto com o presidente da Caixa Econômica Federal, São Pedro Guimarães, senhor, desculpa, senhor Pedro Guimarães, que o banco fará a contratação de duas mil pessoas com deficiências aprovadas em concurso público. Então, aí, é o que a gente vê, né? Que a esquerda falava tanto de cota, falava tanto de inclusão, mas o que fizeram? O que Marisa Letícia, por exemplo, fez nesse sentido? Niente, né? E aí, a gente vê que a Michele Bolsonaro conseguiu duas mil vagas lá na Caixa Econômica para as pessoas que tiveram, têm um tipo de deficiência e precisam realmente de emprego, né? Nada mais lindo e mais justo do que isso. Uma outra imagem para vocês verem o que eu disse em relação que ela não tem problema nenhum e acompanha, assim, o marido, frequenta, e depois, em outras imagens, vocês vão ver que ela recebe freiras. Então, ela une o corpo, né? De Cristo, a igreja. Nós somos um brasileiro, o Brasil é, sim, de maioria cristã. Então, belíssimo trabalho, novamente, da Michele Bolsonaro, que está lá numa igreja e diz ao lado do meu amado esposo. Sim, ela exalta essa palavra, né? Tão bonita aí. Você fala, olha, meu esposo, minha esposa. Coisa mais honrada, digna de ser dita, né? Conheci o lindo trabalho feito na Fazenda Esperança, onde dependentes químicos recebem ajuda em sua recuperação. Fomos gentilmente recebidos pelo Frei Hans e pelas irmãs Clarissas. Então, olha só que coisa interessante também lá, tanto ela como o próprio presidente Bolsonaro, tendo um olhar humano, né? O verdadeiro olhar humano, assistencialista aí para dependentes químicos. Vamos continuar. Outra cena nobre, que é maravilhoso, que também pertence aí às primeiras damas, que faz muito bem acompanhar o marido em eventos públicos, em eventos oficiais, em eventos em que merece, sim, né? A participação da primeira dama. E aí, um evento que ela foi com muita elegância, um evento maravilhoso, que eu vou deixar, mas existem outros. Depois vocês vão lá no Instagram da Michele e confiram, tá? Mas ela teve assim, ela escreveu, Ontem tive o prazer de comparecer com o meu esposo, de novo, ela enaltece, né? O amor ali, o carinho, pela figura correta, né? É o esposo, né? Ao coquetel de recepção para celebrar o aniversário de dependência dos Estados Unidos da América. Então, ela realmente tem um papel muito importante. Aí, olha que imagem maravilhosa que nós temos da Michele e Bolsonaro, vestida aí de palhacinha, colocando a mão na massa, né? Indo a hospitais, dando o exemplo, o verdadeiro exemplo, de que uma mulher, quando está numa posição de ver se calar em casa, só pensando em futilidades, como já houve no passado, ela realmente está pondo a mão na massa, né? Então, olha que belíssima imagem ela diz. Hoje pela manhã, a trupe Miolo Moli e eu fizemos uma ação no hospital da criança em Brasília. Foi uma linda oportunidade para trazer amor e alegria para os pequenos e seus pais. Muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Eu também teria, Michele. Eu também teria muito orgulho de conhecê-la pessoalmente e cumprimentá-la, agradecê-la pelo bom trabalho que você está desempenhando como primeira-dama. Muito obrigada por exercer o tal e falar do soft power, né? É um poder aí que é dado às primeiras-damas e que acham que esse poder não é muito grande, mas o soft power, que é um poder leve, é pertinente às mulheres, né? E pertinente, sim, à primeira-dama. Quando existe algo muito pesado, então se entra com a beleza do ato da primeira-dama, se entra com a beleza, sim, das falas e da postura de uma primeira-dama digna de todo respeito e admiração. Muito obrigada por exercer e saber, sim, que a nossa sociedade é paternalista e que a nossa sociedade aprecia demais mulheres como você. Vamos continuar aí. E ela, mais uma vez, ela diz aí, olha, assumir a presidência do Conselho, do Conselho, do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Nós podemos, cada um, a sua maneira, contribuir para transformar o Brasil em um lugar mais justo e mais acessível. Então, ela está fazendo ali, de vez, fazer apologia a coisas que, depois, nós mulheres temos vergonha, ela está ajudando e chamando a atenção que você, assim como eu, como qualquer outra pessoa, pode ser voluntária, nem que seja um dia aí, sei lá, conforme for a sua disponibilidade, mas se voluntariar para alguma causa que você acha pertinente, né? Não é possível que você não se veja aí assistindo, ou seja, crianças, idosos, não sei, né? O Brasil é tão carente dessa parte de assistencialismo. Então, ao invés de, sei lá, de dar dinheiro, vá lá e faça um trabalho voluntário. Olha que outra imagem maravilhosa, junto com o presidente Bolsonaro e o queridíssimo Mion, né? Que tem um filho autista. E a Michelle ali, ela diz também, hoje participei de reuniões, sobre as demandas da comunidade autista. Então, a comunidade autista tem demandas. E olha que olhar bonito, né? De pegar ali uma pessoa tão conhecida e tão amada já, como é o Mion, trazê-lo ali para Brasília e ouvi-lo e atender, sim, às necessidades dos autistas, né? E ela ali, ela conseguiu, ela teve uma vitória, porque ela incluiu no Censo 2020 dados específicos de autismo, para que o Brasil possa medir, então, de forma efetiva, praticar o assistencialismo quanto aos autistas, né? Então, ela não fica somente lá naquilo que a gente já conhece tão bem, que seria, então, no trabalho tão bonito que já faz em relação aos surdos e mudos. Olha só quantas coisas eu estou trazendo para vocês. Outra coisa que me chamou a atenção também no trabalho dela é que ela abre as portas ali do Palácio do Planalto e diz o seguinte, recomeçaram as visitas cívicas ao Palácio da Alvorada. Hoje recebemos 33 crianças e 7 professores da Escola Municipal Bela Vista de Pedegrau, Goiás, obrigado pela visita. Então, isso, ela está enaltecendo várias coisas aí, né? Está enaltecendo, sim, as crianças, está enaltecendo a civilidade, né? Está enaltecendo o patriotismo, está enaltecendo a própria educação, os alunos, então, o corpo docente, os professores também, maravilhoso trabalho, Michele. Mais uma outra imagem, participei hoje no Hospital da Criança em Brasília da entrega de cadeiras de roda pela rede de cuidados da pessoa com deficiência no âmbito do SUS, né? Foi uma alegria poder participar desse momento e testemunhar mais esse passo do governo que tem um olhar especial para as pessoas com deficiência. então, não fica só no mimimi, no blá, 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 mais uma vez, né? Ela conseguiu aí que realmente o próprio SUS e o próprio governo federal tivesse um olhar mais humano para as pessoas necessitadas de esse olhar, as pessoas com deficiência física, então, ela foi entregar cadeiras de roda. Olha que coisa extraordinária. Outra imagem, sim, que chamou minha atenção é, junto, ela estava junto com a ministra Damares, né? Que é a ministra da família dos direitos humanos e que elas realizaram tão bonito esse ato, realizaram uma festa para o menino Arthur e sua família. Olha que coisa mais linda que é realmente poder admirar uma primeira dama e uma ministra aí, a ministra Damares, que sim, é do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos e que está olhando com o olhar humano realmente e que está sendo uma mulher admirável também, né? Vamos aí na terceira também trabalho da nossa ministra Damares que olha, sim, para o que é o que é devido ser olhado, né? E não fica aí só no discurso lacrador porque falar é muito fácil, mas fazer colocar a mão e às vezes até se arriscar como faz a ministra Damares é para poucos. Vamos deixar aí a nossa gratidão à ministra. Muito obrigada, ministra Damares. Você também me representa. Muito obrigada. E aí, como não podia deixar de ser, uma belíssima mensagem, ela e o Bolsonaro estão numa oração com os olhos fechados, gratidão a Deus pelo amor e pela proteção dispensado a nós, né? E aí, ela ressalta o que foi desde a campanha, desde a facada, porque uma mulher cuja base é cristã, ela sabe que ela é a coluna de uma casa, que é o joelho dela dobrado em oração que mantém o teto, que é o marido, de pé, né? A mulher, quando ela pratica, a feminilidade forma até no mesmo sentido que a própria palavra de Deus diz, ela soma, né? Andam no mesmo sentido. É andar lado a lado. Não existe essa coisa aí que querem até descaracterizar a própria Bíblia e o próprio cristianismo dizendo que a mulher é submissa. Se você é mulher empoderada pela esquerda, entende assim, eu sinto muito, porque essa submissão é só no sentido de entender que a mulher existe um jeitinho, existe sim características especiais que Deus deu à mulher, diferentes das características que Deus deu ao homem, né? As características masculinas. Então, sinto muito aí, mas eu realmente exalto. E aí, ela continuou também uma imagem aí dela, que ela não vai só, então somente nos eventos, ela não vai somente olhar para o assistencialismo, ela faz também oração, uma mulher de oração que exalta a família, Deus e etc. E está ao lado do marido quando o marido precisa, que aí não é o presidente da república, aí é o marido dela, o esposo dela, como ela diz, quando ele realmente, ele teve que passar por mais uma cirurgia, então ela está ao lado dele aí nessa imagem e ela até fala que protegido pelo sangue do cordeiro, ela acredita realmente em Jesus, como a grande maioria dos brasileiros, né? Então, uma linda cena de ver e aí, olha só, para o que eu estou falando para vocês, que ela é aqui junta, une o corpo de Cristo numa imagem aí com uma freira e ela diz, ontem à tarde, recebi as crianças do Instituto Promocional Madalena Caputo de Paranoá para almoço especial de Natal, então ela fez realmente, pois vocês entram lá, uma belíssima festa de Natal para as crianças, né? Uma bela confraternização e ela agradeceu as irmãs e as crianças e os parceiros para esse momento tão lindo, realmente muito bonito, obrigada, Michele. Ela participando também em outro momento aí de um almoço que ela diz, hoje convidados representantes das embaixadas das comunidades dos países de língua portuguesa no Brasil. Então ela também fazendo a soft power, né? A boa política envolvendo aí todas as pessoas que querem participar, então aí olha que coisa legal que ela fez junto com o ministro Mandetta da Saúde, ela fez, eles lançaram um guia alimentar para as crianças menores de dois anos, então ela diz aí, é verdade, está cuidando da saúde sim dos brasileirinhos e olha que bonito, né? Colocando a mão. E aí para fechar, depois vocês vão lá, no Instagram da Michelle para ver, mas eu queria fechar com o que ela faz muito bem, muito obrigada Michelle por nos representar como mulheres, mas é um beijo aí no nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ela cumpre sim o papel de esposa, o papel de que cuida sim do seu marido e aí a gente vê que ela está muito feliz, ela era até uma, a cerimônia até da Caixa Econômica Federal, mas a gente vê ali que ela está, é genuíno esse amor que ela tem pelo presidente e vice-versa, o presidente também, né? Sempre a protege, ele fica bem bravo e com toda a razão quando atacam a Michelle, não é a primeira vez que atacam a Michelle e é engraçado, dê uma olhadinha nessa foto aí, quem está de coadjuvante, apreciando, creio aí, olhando pela foto, que é genuíno também o que ele está apreciando, o amor, né? da Michelle e do presidente ali, muito legal de ver. Então, pessoal, é isso, eu quis me contrapor à baixa mídia e quis mostrar o trabalho da Michelle Bolsonaro, o trabalho que ela faz assistencialista, o trabalho que ela faz realmente cuidando do nosso presidente da república como esposa e mulher, o trabalho que ela faz como mãe, o trabalho que ela faz como nós, brasileiras comuns e que as fofocas, elas não são maiores, que nada melhor do que mostrar o trabalho, mostrar com fotos, com imagens, né? Com coisas que são reais, que as coisas reais, elas superam fofocas e que esses jornalistas deveriam ter feito essas críticas quando era lá a Marisa Letícia, que ficava só nos holofotes, quando era a Ruth Cardoso, que achava, via, enxergava, problematizava, Trazia problemas para uma conduta tão elegante, tão nobre de ser mulher como é a Michele, por exemplo. Então, a melhor forma de calar essa baixa mídia é enaltecer o bom trabalho da Michele e dizer, eu como brasileira, eu digo, Michele Bolsonaro, você me representa. Muito obrigada pelo seu trabalho e seu olhar assistencialista que você tem dado aos brasileiros. E muito obrigada por chamar a atenção até do seu marido, seu esposo, como você diz, tão bonito, é chamar a atenção do Bolsonaro para essas questões que talvez, se não fosse a sua mão de mulher e seu olhar feminino, talvez essas questões passariam batido, né? E você está lá para fazer esse seu trabalho que não é constitucional, ninguém está te obrigando, você está fazendo porque você disse lá no começo, né? Que você acredita realmente que Deus te chamou para isso. Parabéns! Deus deve estar muito feliz, sim, com o trabalho que você está fazendo, assim como eu. E você aí, brasileiro, mulheres, que concordam comigo que a gente combate a maldade com a bondade, que a gente combate as falsas narrativas trazendo, expondo à luz coisas nobres como está fazendo a Michele Bolsonaro, compartilhe meu conteúdo com os amigos, ajude-me a espalhar, né? Esse conteúdo bom, positivo, de bem, né? De brasileiros de bem, vamos trazer o que é bom à pauta das nossas conversas. Então, compartilhe com os amigos, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, conta aí com a sua ajuda nessa divulgação, muito obrigada pelo carinho e Michele, muito obrigada, você me representa, receba aí o meu carinho, tá bom? Obrigada, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus e beijos. Beijos, pessoal! e beijos, pessoal!